Cadastros desatualizados de usuários unipessoais do programa Bolsa Família na cidade de Picos estão prejudicando a entrada de novos beneficiários. O município picoense conta com uma estimativa de menos de 2 mil pessoas com esse perfil unipessoal, ou seja, que mora sozinho em uma residência. Enquanto hoje na cidade, mais de 6 mil pessoas declaram morar sozinhas para receber o Bolsa Família. Na manhã de hoje nós conversamos com a coordenadora do programa aqui na cidade de Picos, a senhora Núbia Cristina, que explicou melhor para a gente essa situação e como ela impossibilita, por exemplo, quem nesse momento está precisando desse auxílio e não consegue ter acesso ao benefício por conta dessa desatualização. Vamos acompanhar o que ela fala. Estamos fazendo busca ativa, estamos fazendo as pesquisas de campo, estamos fazendo reuniões, mutirões para conscientizar as pessoas de que devam vir comparecer aos postos de atendimento para que regularize sua situação. E estamos constatando que Picos, a exemplo, não tem esse número exorbitante de pessoas morando sozinhas. Muita gente está tirando a oportunidade, e quem precisa, muitas mães solteiras que não estão conseguindo receber, muitas pessoas que vivem em extrema pobreza que não estão conseguindo receber, não estão conseguindo entrar no Bolsa Família, estão numa fila enorme de espera. E o governo diz que só vai entrar uma pessoa no Bolsa Família quando sair uma família. está sendo difícil. Nós estamos encontrando dificuldade em localizar as casas, os endereços que foram dados na hora do cadastramento e na hora das atualizações, devido às más informações, às informações erradas para poder receber.